Jornal não pode rir. Colaboração. Colaboração. Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias, até elas irem ao ar. Novo guarda-chuva que não quebra é reconhecido como patrimônio da humanidade. O Nesco classifica a obra como atemporal. João Neto Júnior ganha processo sobre mudança de nome e agora se chama João Bisneto. Zoológico na Argentina vira destaque com dança de acasalamento entre macacos, orangotango. Com flexibilização da quarentena, pregadores voltam às igrejas e varal de roupas fica vazio. Nuvem Passageira aguarda ônibus por mais de cinco horas. Parece que a situação passou do ponto. Gafe em rede nacional. Domingão do Faustão precisa cancelar arquivo confidencial porque colocaram senha nos arquivos e ninguém conseguiu abrir. Começa agora o Jornal Não Pode Rir. Eu sou o Dolinho, seu amiguinho. E eu sou a lenda, Kozlowski. Esse é o Jornal Não Pode Rir, o programa em que a gente não sabe o que vai ler até aparecer no teleprompter. No meu caso é um pouco mais complicado, pois eu não tive acesso à leitura e não consigo ler o teleprompter. Mas fiquem tranquilos porque tem um espírito do meu lado cochichando as notícias. É o cochicho Xavier. E lá vamos nós! Grande rede de laticínios sofre com perda inestimável. Para falar um pouco mais, chamamos o nosso repórter União Flasco. É isso aí, Dodoleta. Dono da marca de leite longa vida morre aos 103 anos em Milk Shegan, interior do Ceará, de intolerância à lactose. Sete amigos dizem que ele entrou em depressão. Em depressão. Ah, era uma barra, não era sete, não? Após chorar muito sobre o leite derramado, ele que trabalhava em tempo integral, nunca foi um ser humano desnatado. Digo, desnaturado. A mãe, Amanda, da cultura brasileira, assistia a lactose shows. Gostava de Cláudia Leite e quando viajava de ônibus, só ia de leito. Sua comida favorita era leitão. Ele deixa 18 filhos, ou seja, leite nada ralo. E também um cachorro chamado Parma, que sofre muito com a sua partida. Sempre que falando é dele, Parma, lacte. É com você, amiguinho. Obrigado, União Plástica. Mano, é sem caô. Política. Deputado Reginaldo é vítima de fraude e rouba o seu RG. Agora ele se chama Einaldo. Calma aí, foi mal. Ai, essa é boa pra caralho. Essa foi boa pra caralho. Roubaram o RG do Reginaldo. Roubaram o RG do Reginaldo. Virou o Einaldo. Eu tô chorando. Ai, perdão. Desculpa, galera. Ai. Para, cara. Para de fazer essa carinha. Para de fazer essa carinha. Para na bote. Mundo das celebridades. Mundo das celebridades. A chanceler de... Che... Che... De Seixalés. Sheila Cheixas. Mundo das celebridades. A chanceler de Seixalés. Sheila Seixas cancelou o chá sob chancela de Cássio Sanches. É a sexta chance de selar um chá que Sheila cancela. Rihanna e Ariana Grande são vistas com animais exóticos das montanhas do Irã. Arianna e Rihanna riram ao ver que a aranha de Rihanna arranhou a rã do Irã de Ariana. Já a aranha de Rihanna que vive arreando a rã de Ariana. Que jornal é esse, bro? Que porra é essa? Bote, para de fazer essa cara. Perdão, já a aranha de Rihanna que vive arreando a rã de Ariana se chama de Rihanna Montana. Se chama Rihanna Montana. Ainda no mundo animal, serpente em Brasília não faz parte da sessão da tarde, mas arruma altas confusões. Vamos para o Distrito Federal com o nosso repórter Escotro Truvão. Diferentemente de Neymar que queria dar uma picada na naja, uma naja deu uma picada em um rapaz. O animal que se chama Pedro Henrique está na UTI. Ele precisou ser medicado com um soro antiofídeo. Ele precisou ser medicado com um soro antiofídico. Entre os principais tipos de soro antiofídeo produzido no Brasil, podemos citar o anticrotálicos, os antibotrópicos, os antielapídicos e o chá de boldo. A mãe da serpentola... Chá de boldo me quebrou. A mãe da serpentola, Silene Cavão, resolveu descartar o réptil perto da entrada de um shopping. A na naja só foi encontrada porque ficou presa por meia hora fazendo um cartão da Renner. Ao cobrar explicações da cobra, ela disse... Naja do que... Eles não botaram isso, não. Ela disse... Ela disse... Naja do que foi, será... De novo, do jeito que já foi um dia... A rede com vídeos pornográficos rápidos de até um minuto na Vertical, o Dick Koch, tem ganhado fama entre seus adeptos. Estamos com o nosso correspondente, Brócolis no Fogo, na sede da empresa, em Rolândia. Fala pra nós, bro! É bro, não bro. Pode me chamar de colinho, também se quiser. O número de seguidores do Dick Koch aumentou uma meia nove por cento na última semana. Mesmo com muitos vídeos sendo gravados em motéis três estrelas, a avaliação média é de quatro. Usuários têm elogiado dizendo que um minuto é realmente o tempo necessário pra concluir um vídeo desse tipo. Outros, no entanto, reclamaram dizendo que alguns challenges são muito difíceis de reproduzir por falta de envergadura, como o linguiceta challenge. entrevistamos o céu da empresa. O céuzinho. 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 Malta. E ele revelou em primeira mão o novo slogan Dick Koch, vídeos na vertical, mostrando o que você gostaria de fazer na horizontal. Dick Koch, Dick Koch pra você dançar e colocar na internet. No próximo bloco, entrevista, perdão, entrevista com a banda que é hit no Palácio do Planalto, Biquíni Covidão. Quem sair vai perder o cu. Como assim? Eu vou ficar aqui quietinho. Olá, aqui Botine. Ai, Botine, você vem? Sim, cheguei pra falar com você, que anda meio entediado, sem nada pra fazer e procurando um passatempo legal nessa quarentena. Sou eu mesmo, Botine. Eu apresento a vocês 999 trocadilhos para ler antes de morrer, porque mil são impossível. Ai, Botine. Esse é o novo livro do Marcos Castro, e é muito bom. Aí você pergunta, Como eu compro esta obra de arte, Botine? É simples. É só acessar o site que está no vídeo e compre, compre, compre! Novo livro de trocadilhos do Marcos Castro, uma das oito maravilhas do mundo, e tem o selo Dedão Botine de qualidade. Peça já o seu! Voltamos, mas isso você já sabe, porque você não é burro. Com evidências concretas em mãos, Polícia Federal realiza investigação após apuração de queixas oriundas de uma averiguação notificada a respeito de delações e criminações vinculadas a uma denúncia de redundância. A Operação Plenasmo, que é consenso geral entre os líderes que chefiam, é elo de ligação e, concomitantemente, ao mesmo tempo, o principal protagonista de uma série de operações que vão fazer com que a polícia saia para fora do ciclo vicioso e suba para cima os resultados internos de dentro da corporação, criando, assim, novas maneiras de retornar de novo a confiança e encarar de frente o déficit negativo de experiências anteriores. Mas, no entanto, a operação está em fase de acabamento final e a expectativa futura é levar o programa a todos os países do mundo, se caso desejarem. Depois dessa notícia, eu fiquei surda no ouvido. E esporte? Mesmo sem previsão de retorno, atletas ao redor do mundo já começaram a treinar para as Olimpíadas. O nosso repórter, Ludovito Ilé... Ludovito Iléu? Ludovito Iléu. Está em Tóquio, sede dos próximos Jogos Olímpicos. Estou... Estou aqui, na província de Cagaru, na cama. Cagaru na... Lugar onde ocorrerá a cerimônia de abertura. No estádio de Colocato Shank. Colocato Shaq. Colô... 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 Diversos... Não, peraí. Apesar da pandemia, diversos atletas já manifestaram apoio ao retornar às atividades. A Confederação de Esgrima, por exemplo, disse em nota que seus atletas já mantêm distanciamento social e usam máscaras. E que, mesmo se não o fizessem, ninguém ficaria sabendo porque ninguém liga. Endossam o couro o campeão de saltos ornamentais, o chinês Tibum e o esquiador francês Se Bater E.T.I. Se Bater E.T.I. E.U.T.I. É com você, lendola. Obrigada, Vitão. Gastronomia. Farofa eleita a pior guarnição de todos os tempos. Eu, aliás, odeio farofa. Quem coloca farofa na comida claramente está louco. É horrível. Péssimo. Totalmente sem chance. Uma das piores ideias que eu já vi. Eu discordo. Concordo. Eu jamais casaria com alguém que goste de farofa. Falando nisso, tô com fome. Me come que passa. Cinema. Está... Está em uma... Está em uma produção mais um longa-metragem brasileirinha. O filme se passa na ceia de Natal e será sobre uma família que está investigando o sumiço da salada, dando origem ao nome do filme, Alface Oculta. O nosso repórter Chora Cavaco tem mais informações. Oi, Chorão. Feliz de te ver. Ah, se não eu, quem vai fazer eu vou ser feliz. Sérgio Malandro estrela papel principal em novo filme. Interpretando um Chester com Alzheimer que está lidando com o problema de sobrepeso. Em entrevista, Malandro diz que este vai ser um dos maiores desafios em sua carreira. Já encarnando, já encarnado no personagem, rico em emoções e nuances, Sérgio disse... Glu, 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 gru. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu! Yeah, yeah! É. Na última frase parece que saiu do personagem. Esse foi o jornal. Saiu, mil, saiu. Estamos saindo muito dos nossos personagens. Esse foi o jornal, não pode rir. Siga-nos nas nossas redes sociais, inclusive no TikTok, que alguns de nós temos, conta lá, apesar de termos mais de 20 anos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Quem se inscrever terá seu nome lido por nós. Atualizando a lista completa de inscritos em ordem alfabética, obrigado a Arão Alves de Almeida, Abel Armando, Abraão Antunes Albuquerque, Abraão Antunes Amaral, Acácia Andrade, Ademir Alencar, Afrânia Ambrosini, Ajanô Arruda, e Zélia Zanetti. Boa noite. Boa noite. Andy. O Andy sou eu. Ah. Andy. Ah não, era sua. Andy. Não, eu acho melhor... É você, é melhor você. Não, não, é melhor você, cara. Tá. Não, mas eu que... É, não, deixa você, vai você. Meu irmão, eu já tô começando a me estressar com você. Fala os dois ao mesmo tempo. Tá bom, um, dois... Andy. Não, calma. Tá. Andy. Calma. No três. Tá. Um, dois, Andy. Andy. Não, no três é no três. Então, um, dois, três, aí Andy depois. Tá, tá. Vamos lutar pra ver quem é que merece essa... Vamos. Vamos. Bugá. Alegria. Bugá. Bugá. Alegria. Tiger. Tiger, Robocop. Bugá. 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 Ah, ele é tão poderoso. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.